Felipe, boa noite Cassiano e a todos, super educado Felipe, boa noite, Cassiano você se arrepende de ter entrado em algum ativo, eu pré, antes de desenvolver o método, teve um ativo que de fato ficou engasgado na garganta, que foi a YPO da Camil, aquela dali não foi a melhor escolha da minha vida, a YPO da Camil, eu entrei pesado e não foi disparado, não foi, foi antes de ter criado o método, antes de ter desenvolvido o método como um todo, mas o YPO da Camil não foi a melhor escolha, foi uma escolha que de fato eu falei, aquele capital poderia ter codado e se reaportado e se realocado, poderia ter alocado aquele capital de uma forma muito diferente, mas isso daí foi 2016, 2017, alguma coisa assim, então faz algum tempo, de qualquer forma aquela não foi a melhor opção, mas depois do método não, fiquei, fiquei, assim, fico, me deixou desapontado, não é nem chateado, mas assim, me deixou desapontado a boa vista ter topado liquidar a operação para Equiflex, mas assim, não é o arrependimento por ter entrado no ativo, certo? Eu acho que a decisão dos acionistas que tinham algum mando naquilo ali foi uma decisão estúpida, mas assim, não é, o problema não é o ativo, o problema é a galera que tinha ação daquela operação e que tinha poder de mando a ponto de transformar o voto positivo para vender para Equiflex por R$8 a ação, aquilo dali é, na minha cabeça, estupidez clara, mas assim, não é propriamente arrependimento do ativo, é desapontamento com a operação que foi feita, não acho que foi positivo, tá? Flávio, mestre, a Mosaico também não decepcionou com essa negociação com o Banco Pan quando estava muito desvalorizado, abraço, e eu ia falar isso na hora, mas achei que não tinha necessidade. Não, não decepcionou, por que não decepcionou? Eu acho ótima a pergunta, eu ia falar isso daí na hora, eu vou inclusive emendar naquela pergunta lá. Acho ótima a pergunta, não decepcionou por quê? Porque ali eu recebi um ativo muito descontado como moeda de troca, então eu estava recebendo um pagamento com um Banco Pan extremamente descontado por uma Mosaico extremamente descontada. A gente pode discutir no quanto aquilo ali estava casado ou não, mas nenhuma discussão que não tem certo ou errado é mais um, ah, eu acho que ali é mais, eu acho que ali é menos, não é esse o ponto. O ponto é, eu não estava recebendo pura e simplesmente o dinheiro trocado, ah, Cassiano, mas então você pode pegar o dinheiro da Boa Vista e simplesmente comprar outro ativo que está descontado? Eu posso, é isso que vai ser feito, é isso que foi feito com o capital ali das pontas mais baratas de Boa Vista. Sim, o ponto é que quando a Mosaico decidiu topar aquilo ali, a Mosaico estava decidindo para se tornar sócia de um algo maior que era o Banco Pan que veio pagando um preço a um preço descontado. É diferente de eles aceitarem vender a joia que era a Boa Vista, uma operação que tinha caixa líquido violeta, dava um resultado consistentemente positivo e a galera que estava ali comprada resolver vender a R$8,00 é simplesmente descomunalmente estúpido e aquele ativo tinha muito para dar e para render, certo? Então assim, não é, como eu falei ali, não é realmente um arrependimento, não é problemático. Eu acho decepcionante, porque não deu a chance do ativo mostrar que veio, certo? Por quê? Porque diferente da Zemp, imagina se a Zemp tivesse topado vender para um badala por aquele troco, resto de dinheiro, que é muito mais do que está agora, mas é resto, troco, trocado. Eu teria ficado muito em processo, cara. A questão não é nem o rendimento negativo, a questão é assim, não ver o potencial que aquilo ali poderia atingir, certo? Porque assim, o que eu tenho agora, supondo eu tenho R$10,00 em Boa Vista, se eu tenho R$10,00 em Boa Vista, neste momento, a hora que ele me compra e que eu realoco, sim, ali eu registrei um prejuízo, vou ter que contar para os outros que eu registrei um prejuízo, mas o ponto é esse, tinha R$10,00 alocado aqui, vai ter R$10,00 alocado lá, então eu continuo com potencial de crescimento em outra operação que está descontada. Esse não é o ponto, o ponto é a fraqueza de espírito de não ver o quanto aquilo tinha para render, e a gente nunca vai ver, porque aquelas ações vão deixar de existir, de modo que não vão nem poder esfregar na cara dos grupos ali, que não tem a menor noção do que estavam fazendo, e simplesmente liquidaram o ativo por R$8,00, como se fosse um, ai, estou me salvando da queda mais agressiva, pagou 20 e tantos por cento de prêmio, de prêmio sobre uma picuinha qualquer, certo? Então a questão é muito mais o de não ver o ativo atingir, essa é a parte mais do tipo, pô, eu gostaria de ter visto aquilo ali, seguir a tese e de fato virar o que tinha para virar, mas assim, o efeito efetivamente não é provavelmente problemático. E ali no Banco Pan, com a Mosaico, era mais um projeto de eu recebo um pagamento num ativo desvalorizado pelo meu ativo desvalorizado, de forma que a gente está ali assumindo que não, olha, estamos os dois aqui numa situação não das mais positivas, o mercado está espremendo a gente, eu te dou o pagamento em ações e você vem fazer parte de um projeto maior, que foi onde a gente entrou, inclusive, certo? Aumentei posição já após transferência do Banco Pan. Então é mais essa questão, não é provavelmente uma questão de mercado financeiro, é mais uma questão de a sensação com o não ver a tese do Boa Vista viabilizar e ver o Mosaico dentro do Banco Pan virando algo maior ali, a operação do Banco Pan super positiva, então não é propriamente assim, a questão decisória de investimento especificamente.